O que que tu vai trazer, hein? O que que tu vai trazer? Aaaaaaah! Filho da puta maluco, saco maluco, testículos doidos! O Prost tem uma bazuca, mano. Um míssel teleguiado! Ele não sofreu dano! Aaaaaaah! Se liga, se liga, não, se liga. Pensei, pensei melhor. Tá lá! Filho da puta, filho da puta! Filho da puta! Vem, vem, vem cá, vem cá, vem cá. Ó! Não dá, cara. O maluco tem um molho, mano. O maluco adquiriu um molho desde muito cedo. Ele se matou? Não. Não, ele não se matou. Ai, meu Deus! Mano, o saco é blindado! Vamos na metralhada? O metralhador nunca nos falha. Vamos só sair desse lugar apertado aqui que tá foda. Meu Deus, mano. Mano! Isso é muito ruim de acertar o... Ele morreu! Não me estoura! Como é que tu ainda tá me seguindo? Saiam de perto de mim! Rock'n'Roll! Ai, elas vieram! Por favor, bate nesse... bate no míssel! Nossa, eu te amo! Não, nem fudento! Que? Vamos ver o corpo dele no chão. Olha lá, saco todo queimado, novo método de depilação. Mas é isso, gente. A gente quer tirar os pelos do saco e dar um tiro de lança-míssel nele. Arranca tudo rapidão. Pior que isso aí funciona, hein? É assim que o homem fica quando fica assado? Exatamente. Que o único jeito de um macho se depilar é com bola de fogo, né, mano? Tá, o lado positivo é que ninguém tá suspeitando de mim pelas ruas. Eu fui aqui pra baixo e já vou fazer a que eu mais detesto de todas, tá? Que é essa daqui da Napalm Factory. Agora a gente vai lá pegar o... o Napalmezinho. Liquid Fire, sei lá qual é o nome da porra do bagulho. Nós vamos lá pegar armas de guerra incendiárias. E a fabricante está logo aqui embaixo, em algum canto daqui. Pô, não me lembro qual é o caminho da Factory. Pô, eu acho que era ali a entrada, cara. Porque aqui não é. Aqui já tá muito longe, mas o que que tem aqui? Eu gosto muito disso do... do... postal, mano. Essa ideia de tu poder entrar em todos os prédios e é um jogo de 2004, tá ligado? Tipo, o mundo não é grande, mas o mundo todo é interagível, sabe? Acho que parte do que me deixa mais brocha com GTA, é que só agora com o RP que a gente tá tendo, tipo, um GTA com interação com o mundo e etc. O RP, ele adicionou um monte de lugar que tem, tipo... Tu pode interagir, tá ligado? Tu pode realmente entrar na central de polícia e fazer coisas. Tu pode entrar no hospital. Às vezes acontece... Que? Por que que eu tô sendo preso? Que isso, polícia? Fui reconhecido, finalmente, como assassino maluco? Não tô entendendo vocês. Gente, não tô entendendo vocês. Tudo que eu fiz foi andar pela volta do bagulho aqui. Cara, não tô achando entrada essa porra. Até a polícia tá puta comigo. Tão querendo me prender já só por eu tá falhando muito. Pera, ali, 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 ali. Tem uma plaquinha ali, deve ser entrada. Porra, só pra eu perder vida, né, mano? Agora que eu tô procurado, eu não sei mais se eu quero entrar. Tamo junto, polícia. Tá lá. Ai, filha da puta. Então, esse jogo é de 2004, mas ele é bem avançado em algumas ideias dele, sendo honesto. Tipo, ele é bobalhão pra caralho, tem uns gráficos idiotas, tem muita coisa tosca. Mas ele se mantém muito bem hoje em dia. Tipo, é divertido de jogar, funciona. Não é que nem alguns jogos de Play 1 que se tornaram, tipo, irrelevante de tão ruim que ficaram com o tempo de gameplay, assim. A gameplay desse jogo é boa. Tem coisa que eu vejo aqui que eu não vejo em jogo até hoje. Tá, ali, ó. A gente precisa pegar essa porra aqui, tá lá o lançador do Napalm e o Napalm. Só que daí vem um pequeno probleminha na nossa felicidade. Sempre, né? Claro, tem que ter. O policial caiu no cano e tá preso. Beleza. Caralho, ó esse trabalho de câmera. Stanley Kubrick ficaria invejoso. Tá porra. Sem gru isso aí, hein? Ó, um cara vomitou nos circuitos principais da fábrica, fazendo assim com que ela inteira explodisse. Por que tinha algum tipo de explosivo ou combustível ou químico que seria inflamável e explosivo em um equipamento mecânico? Eu não sei. E aí a fábrica foi lá, jogou mais coisa em cima dos canos que já era de explosivo e aí fodeu tudo. Como vocês podem perceber, tá tudo explodindo na minha volta. Filho da puta, tá vendo a situação que a gente tá passando aqui, caralho? Tá, pegamos vida, tá tudo bem agora. Duas tags pra usar numa música. Uma é Gaep apaga o canal e a outra é reito e gaep é shit. Só isso mesmo. Gaep apaga o canal. Reito e gaep é shit. Pode usar aí essas duas tags incríveis pra ti. Só cuidado nas piadas internas aí nos seus canais. Uma coisa que eu vejo muita gente... Um erro que eu vejo muita gente cometendo, na verdade, é se manter muito preso à piada interna no início do canal. Tipo, quando ninguém conhece as pessoas... Não tô dizendo que é o teu caso e que tu precisa te preocupar com isso. Mas eu me lembrei desse assunto agora, quando eu vi a piada interna ali que eu não entenderia nem fudendo. Isso me lembrou de falar sobre isso. Que é um assunto que eu raramente trago. Tem gente que fica tipo, porra, né? Os meus vídeos são mó engraçados, eu não entendo porque ninguém gosta. Daí se tu vai ver, o cara faz muito vídeo que envolve os amigos dele ou tipo... Uma piada que os amigos dele entenderiam porque que é engraçado e o resto das pessoas não. Tipo, tu tem que trazer essa piada pro público antes de só falar... Ó, é engraçada essa piada porque é meu amigo aí, kkk. Minha felicidade foi conseguir trazer piadas internas que antes eram paradas que pra mim eram internas. E hoje em dia tem gente que conhece, tá ligado? Tipo, até a piada do... Não, tu não tá entendendo. Eu comi a mina dele com ele. Essa daí é uma clássica entre mim e os meus amigos e a gente foi popularizar isso depois. Se eu só falasse num vídeo ia ser engraçado, mas não ia ter o significado necessário pra fazer ser ultra. Eu vou salvar aqui porque eu tô sentindo que vai dar merda. Bora, 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 bora. Bora lá. Tamo junto. Primeiro o cara que não me odeia, mano. Então é o mais fodinha dele. E aí, pulo aí? Caralho, nunca escapei tão fácil dali de dentro, mano. Pô, quando eu era menor eu detestava essa missão. Por que que eu detestava essa missão? Foi mais tranquilo. Puta que pariu. Puta que pariu. Passar do lado desses SWATs aqui... Não vão me dar tiro, né? Claro que não. E aí policial, beleza? Tá, tô do lado da polícia. Vamos fazer a missão de ir na polícia, cara. Só que eu tenho que entrar pela porta da frente, senão eu morro. Mata o cara aí, polícia! Porra! Ah lá, valeu, policial. Tá porra. Ah não, sai da porta, sai da porta. Eu acho que o cara bugou. Ele ficou... Stop right there! Cara, por que que eu fiz isso? Era só eu pagar o ticket aqui, cara. Por que que eu fiz isso? Quero voltar no tempo. Ah, eu não tenho dinheiro pra pagar. Puta que pariu. Vai ter que, infelizmente, ser do jeito difícil. Tá. Ninguém reparou ainda naquilo. Tá tudo bem. Por que que eu fiz isso? Quase arrumei uma treta impossível de ser derrotado. Ahn! O cara é God, mano. Ele viu eu lançar uma foice contra ele e se defendeu. Tem muito copyright naquele... No Drake Josh, mano. Ele é identificado muito fácil na internet, mano. Caralho, mano. Olha que bugado. Ó. Deixa eu explicar um bagulho pra vocês. Explicar um bagulho aqui pra vocês de como é que normalmente é feito esses vidros. Normalmente, em jogos, esses vidros aqui, eles são, tipo, uma outra sala. E quando tu olha, tu consegue ver ela. E aí, tipo, o teu player aqui, ele, na verdade, não é o teu player. Ele é, tipo, uma recriação do teu player, tá ligado? Ele é, tipo, uma cópia dele invertida do outro lado. Então, tipo, isso aqui, na verdade, é uma outra sala, muito provavelmente, que tem física e tudo. Só que, o que eu tô analisando aqui, o corpo da mulher de lá morreu num ângulo diferente, eu acho. Ou será que é uma cópia tão perfeita? Caralho, parece uma cópia perfeita, mano. Não é possível que esse jogo ia acertar uma cópia tão boa. Cara, eu tô dizendo, esse jogo é incrível, cara. Pera, e se eu chutasse a cadeira? Cara, aquele espelho é uma câmera renderizada numa textura, não é por cópia de ambiente, não. Ah! Mas, engraçado, pra tu ver como esse jogo tentava ir além nas ideias, né? Porque, nessa época aqui, a grande maioria dos jogos só faziam uma cópia da sala. Nuggets de bunda. Beleza, esse é o tipo de coisa que eu quero do meu açougue. Rapaziada, vocês não me deram carne, então eu vou ter que buscar, tá? Vocês não me deram a carne, eu vou ter que buscar na mão. Ah, então é assim que vocês estão fazendo carne? Com seres humanos? Beleza. Rapaziada, eu posso explicar. Eu posso explicar. O que é isso? Ninguém tá me dando tiro. O que é isso? Posso entrar, pelo visto. Vocês não gostavam de matar os outros? E agora, quando é com vocês, aí fica ruim. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Mano, os caras tinham a palma aqui no canto o tempo inteiro e eu fui lá buscar na fábrica. Legal. Beleza. O que é isso aqui? É o cabeção de vaca! Yes! Hã? Ah! Cabeção de vaca faz feder. Ah, isso aqui machuca, porra. Tá, é horrível usar o cabeção de vaca. Ele deixa o lugar fedido e não pode mais andar. Como é que eu passo agora ali? Ah, tá muita facilidade isso aqui, gente. Nem parece mais que tá num dos modos mais difíceis do jogo. Depois dessa foice aqui, o jogo acabou pra nós. Aqui ó, conseguimos... Conseguimos não só carne, como também um peitoral dourado. Um peitoral dourado. Ah, a polícia veio aqui invadir? Com licença, né, polícia? Polícia... Eu acho que eu não precisava matar os policiais. Eu tô com roupa de policial, eles não vão me bater. Por que que eu tô matando eles? É verdade! Bom... Lá, 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 lá. Isso daqui é a cena que vem logo antes do fim do filme. Quando mostra o plot twist final, assim, tipo... Ué, mas como é que aquele bandido conseguiu escapar? Aí finalmente começam uns flashbacks, assim... Do bandido vestido de policial passando reto por todo mundo e ninguém reparando nele no fundo das cenas, assim. E é isso.